Ainda que o mundo inteiro servirá-se contra mim Ainda que as lutas pareçam não terem mais fim Ainda que os meus pais me neguem todo o seu amor Irei bem contente, Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Mesmo sofrendo torturas comendo cansar Irei bem contente, Tua graça me basta, Senhor Quando vierem as lutas não me deixe a desanimar Não quero a Tua palavra escandalizar Nas horas difíceis da vida eu quero sentir Seu calor E sempre cantando dizer que Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Mesmo sofrendo torturas comendo cansar Irei bem contente, Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta Tua graça me boa, Senhor Tua graça me HIS Amor batrurling, gló O transmito Batrurling Diogo Tua graça me Tua graça me Em D Mesmo sofrendo Que Mão